Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebol aqui, estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de UFC E hoje pessoal nós vamos começar a série nova aqui no canal, a série aí das super lutas do MMA E o nosso primeiro episódio não podia ser, não podia ser mais especial né velho, uma luta entre Bruce Lee contra Chuck Norris Duas lendas do esporte né cara, pra quem não sabe os dois realmente eram lutadores, eles não eram só artistas de filme não O Bruce Lee era um exímio lutador de Kung Fu e o Chuck Norris também lutador de Taekwondo aí Então vamos lá galera, vamos pra treta aí, vamos ver o que acontece Esse Chuck Norris aí fui eu que editei, fui editando ele ali, ficou até que meio parecido né E ele tá bem sangue no olho viu galera, Chuck Norris como deveria ser mesmo Você que está aí meu filho, tá assistindo no celular, tome cuidado que o celular vai explodir agora velho, vamos lá Bruce Lee contra Chuck Norris, eu tô aqui com o Bruce Lee É, até porque o Bruce Lee tá pior que o Chuck Norris, eu tenho que ajudar um pouco ele Já vai chutando embaixo ali o Bruce Lee Deu chute em cima, o Chuck Norris vem encurtando a distância ali, só lutando no contra-golpe Duas lendas, aqui no UFC, você que está aí compartilha esse vídeo no Facebook Olha lá, o Bruce Lee deu uma zoada ali, já vai pra trocação os dois São muito rápido nos golpes Que luta hein Já vai sendo uma lutaça, vamos lá Chuck Norris chuta embaixo Já vai tentando minar ali o Bruce Lee Como é rápido o Bruce Lee que não raio rapaz, vamos lá Vai tentando minar o gás dele ali, o americano Põe a luta pro chão o Bruce Lee, dá uma rasteira ali no Chuck Norris Chuck Norris não cai, ele descansa viu galera, não cai Só um pequeno cochilo ali Olha o Bruce Lee no ground and pound Rapaz do céu Que velocidade de ground and pound Tentou tirar dali, o Bruce Lee vai tentando sair ali da guarda Do americano Vai batendo ali na linha de cintura Chuck Norris é uma lenda meu amigo, vamos lá E os dois partem pra cima no combate Que chute do Chuck Norris, tentou o chute embaixo Bruce Lee devolve Já encurrala ele ali na grade, vai batendo Vai jebiando, olha o Chuck Norris Mais um chute na linha de cintura Sentiu agora o Bruce Lee Vem pra cima o Chuck Norris, meu Deus do céu Nossa senhora, tentou a voadora ali O Chuck Norris e o Bruce Lee escapou por pouco Que primeiro round incrível Os dois vão se negateando por aqui, vamos lá Olha a queda Bruce Lee põe pro chão É muito forte Oh louco velho, tirou hein Tirou e já sentiu o golpe Ficou nervoso o Chuck Norris O primeiro homem no mundo a tirar o Chuck Norris numa luta Olha lá, veio pra cima o cara Ficou muito louco velho Vai tentar pôr pro chão, já põe pro chão Minha nossa senhora Isso é pra brincar, isso é pra prender a nunca mais zoar Chuck Norris Num combate com ele, né velho Bruce Lee foi zoar Opa, tentou um rabo de arraia ali o Chuck Norris Vai batendo embaixo E o round vai terminando por ali Não, a Cristo que pare o Chuck Norris Ele vem pra cima aqui numa locomotiva Tenta o chute alto ali o Bruce Lee Olha lá, sentiu de novo o Bruce Lee Tá mal na luta Tá ferrado o Bruce Lee, velho Deu um chutaço ali Pegou Na cabeça do Chuck Norris Que queda incrível, velho Vamos lá Vai batendo ali Vai tentando o Bruce Lee Chamou pra luta Superman Punch Vai batendo o Bruce Lee Vai acabar a luta Vai acabar a luta Fim de primeiro round E a luta termina Salvo pelo gongo ali o Chuck Norris Que batalha sensacional entre os dois aqui Pra quem quiser ver mais lutas Tem a playlist no canal Olha só, hein Olha o chute ali Deu um knockdown no Bruce Lee E o Chuck Norris Impressionante, né Muito forte, né Chutou com a perna esquerda ali Bruce Lee ficou vendo estrelinhas Vamos para o segundo round Um segundo round que promete incríveis coisas O Bruce Lee tá zoando Tá zoando Chutou embaixo Chuta em cima, sentiu o Chuck Norris Vem pra trocação Caiu Nossa Senhora, velho Nocaute, mano Que que é isso, velho Minha Nossa Senhora Isso não é uma luta É um fatality, cara Ele chutou com o cara caindo no chão, mano Eu nunca vi isso numa luta, velho Sinceramente Olha isso, cara O Bruce Lee Acertou um chute no começo do round E a hora que ele tava caindo Chutou de novo, velho Pegou no ar a cabeça do Chuck Norris É um ninja, né, velho Que que é isso, cara? Olha o barulho que fez o chute, né Pra quem quiser Volte o vídeo aí Pra eu escutar Foi Brown Na cabeça do Chuck Norris Que batalha entre os dois Só podia dar nisso, né, galera O Bruce Lee aí Viu que não ia ter jeito E liquidou a fatura rápido No segundo round Uma luta espetacular, galera Eu agradeço todo mundo que assistiu Vai ter uma revanche, né Merece uma revanche os dois aí Porque foi uma lutaça Valeu, galera Um abração Vida longa O FUTHROCK Valeu Fui